Agora eu vou falar um pouco sobre o efeito Compton, certo? Então, o efeito Compton, a gente, por exemplo, tem essa imagem aqui. E aí, considere, nessa imagem aqui, a gente tem uma onda de luz aqui, poderia um raio-x, né? E aí, esse raio-x aqui, ele vai interagir com esse material aqui, pode ser um cristal. É cristal, né? É, eu coloquei aqui, cristal, por exemplo. E aí, o que acontece? Essa onda aqui, ela vai interagir com os elétrons desse material. E aí, por conta dessa interação, ela vai sofrer um espalhamento, né? E aí, essa onda aqui, ela vai ter esse ângulo aqui, θ, espalhado, beleza? E aí, pela física clássica, ó, eu coloquei aqui, pela física clássica, a onda incidente deveria ser o mesmo, é o mesmo comprimento de onda da onda espalhada. Então, pela física clássica, o comprimento de onda da luz aqui, que incidia, deveria ser igual com a onda espalhada, certo? Só que aí, a gente vai ver que não é. E aí, o espalhamento, ele ocorre, a onda eletromagnética interage com os elétrons. Ah, isso é o que eu falei, né? Dos elétrons dos ácidos no cristal. E esse remite a onda em outra direção. Então, essa onda interage, né? E os elétrons, eles vão remitir essa onda aqui, beleza? Bom, e aí, o que o Compton fez, né? Essa imagem aqui representa a simulação lá, o experimento que ele fez, né? E ele estudou a relação entre o ângulo de espalhamento e a intensidade da radiação espalhada. Então, esse ângulo aqui, certo? E a intensidade dessa onda espalhada. O que a gente tem nessa imagem aqui, né? A gente tem uma fonte de raio-x, né? Que está emitindo uma onda. Ele colocou aqui umas fendas, fendas coliminadoras, colimadoras. Essas fendas aqui é para ter essa direção de propagação, certo? Aqui a gente tem o material, né? Do espalhamento. Aqui a gente tem a onda sendo espalhada. E aqui ele colocou um cristal de calcita, né? Para poder ter essa direção para o sistema de detecção, beleza? Aí ele vai estudar o ângulo, né? E a intensidade dessa onda aqui espalhada. Que pela física clássica, né? O comprimento de onda espalhada deveria ser igual ao comprimento de onda lá, incidente. E aí os resultados que ele esperou, que se esperava, né? Não foi igual o que a física clássica dizia, beleza? Que é o que é mostrado aqui nesses gráficos aqui, né? A gente tem aqui, né? No caso, quando o meu ângulo aqui é zero, né? Não há o espalhamento. Então, a gente tem esse comprimento de onda aqui. Onde o seu pico aqui, né? Está no zero, beleza? Só que aí, quando o ângulo aqui já é de 45 graus, que há um espalhamento, a gente percebe que há uma mudança no comprimento de onda, né? E aqui a gente tem dois picos, certo? E aí, gente, conforme eu vou aumentando esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, né? A gente percebe que aumenta a distância, né? E aqui eu aumentei para 135 graus, aumenta aqui a distância, né? O comprimento de onda. Essa onda aqui, desse pico aqui, seria o momento em que a luz, ela toca lá o átomo, certo? Só que ela chocou com os elétrons que estão muito próximos do núcleo. E aí, a gente vai ver lá depois na equação, a gente está agora falando da massa de um átomo, né? E aí, praticamente, não vai haver esse espalhamento, né? E esse pico aqui, né? Vai ser praticamente quase igual, né? Quase igual com a onda incidente, certo? Do espalhamento lá. Já essa outra onda aqui é quando o fóton colidiu com os elétrons que já estão afastados do núcleo, né? E aí a gente vê uma diferença no pico aqui, no comprimento da onda, beleza? E isso a física clássica dizia o contrário. E aí o Compton foi estudar isso, né? E aí, para se explicar os resultados, o Compton considerou que o efeito se tratava de uma colisão entre um fóton e um elétron. Então, ele considerou, por exemplo, quando a gente está jogando sinuca, né? Então, as bolas tocando uma com a outra, né? Então, a gente agora está falando da luz como um elemento corpuscular. Eu acho que é essa a palavra corpuscular, certo? E, então, eles vão se chocar. E aí, a gente vai lembrar lá da física clássica que a gente estuda, né? Da mecânica, que a gente vai trabalhar com conservação da energia, mecânica, né? Da energia e a conservação do momento, né? O que a gente tem nessa imagem aqui, né? A gente tem a luz aqui incidindo sobre o elétron aqui, a partícula, certo? E aí, a gente tem uma energia, né? Que é dada por essa equação aqui. Aqui está a frequência 1, porque quando ela colidir aqui e a onda espalhada vai ter uma frequência diferente, né? Que foi o que a gente viu lá nos gráficos. E a gente aqui tem o momento, o momento linear, né? Que é dado por H dividido pelo comprimento de onda. O Einstein descobriu, acho que foi o Einstein. Eu vi lá no rádio, eu acho que foi dizendo que foi o Einstein. Que descobriu, né? Que o fóton, ele tem seu momento. Se eu tiver errado aqui, eu peço perdão. Aí, no final, o professor vai corrigir. Mas o Einstein, né? Ele descobriu que o fóton, ele tem, né? Seu momento. Aí, então. Aí ele é dado, ele deu, é dada por essa equação aqui. A constante de Planck dividido pelo comprimento de onda. Aqui é 1, né? Porque antes da colisão vai ter um momento. E depois da colisão vai ter um outro momento. Beleza? E aqui a gente tem o elétron, né? Que vai ter seu momento linear também, né? Aqui, massa do elétron e o momento linear dele. Que também vai ter uma direção aqui, né? Esse ângulo aqui, é Φ, beleza? Então, vamos lá. O efeito, ele se assemelha a uma colisão entre partículas. Logo, o momento linear. Então, o momento linear é dado pela energia dividido pelo C, né? Que é o que a gente tem aqui. E aí, ó. O meu momento linear aqui é sobre C, que é igual a HF dividido por C, certo? A gente sabe que frequência é C dividido pelo comprimento de onda, né? Então, substituir aqui, o C com C vai morrer. E aí eu tenho aqui, né? Que é o meu momento, é H sobre o meu comprimento de onda. Eu tenho dois momentos aqui, né? Então, eu vou igualar as equações. Igualei aqui, né? Os valores. E aí, esse C passei para o outro lado multiplicando. A minha energia é dada por essa equação. E aqui a gente entra, chega lá na equação da energia do fóton, né? Frequência multiplicada pela constante de Planck, certo? Bom, aí, o que a gente pode observar? Aqui um elétron absorveria parte da energia inicial. Sendo assim, a energia é 2, é igual a HF, H multiplicado por F2, do fóton espalhado. Ela é menor do que a do fóton incidente, certo? Isso porque vai ter uma mudança, né? No comprimento de onda e da frequência. Então, por isso que a energia vai ser menor. Então, por exemplo, a frequência 2 vai ser menor do que a frequência 1, certo? Como a gente pode ver aqui, então, essa frequência aqui, ela vai ser menor do que a frequência 1, certo? E o comprimento de onda 2 vai ser maior do que o comprimento de 1. Lambda 2 vai ser maior, no caso, do que o lambda 1, né? Porque, no caso, diminuiu a frequência, aumentou o comprimento de onda, né? Aqui. Beleza. Aí, como a gente está considerando a lei de conservação do momento, aqui tem os vetores que explicam o nosso efeito Compton. Então, a gente tem aqui o vetor do momento linear, no caso lá do fóton, né? Então, o momento 1 aqui, certo? Aqui é o momento da onda espalhada. E aqui é o momento do elétron, beleza? E aí, a gente usa a regra do palelhanogramo, né? Para a gente descobrir o nosso momento aqui, que é o nosso vetor soma, certo? E aí, eu coloquei aqui... Pronto. Então, P1 vai ser igual a P2 mais PE, né? Então, P1 vai ser igual a P2 mais PE, que no caso é o meu vetor soma. E o meu PE aqui vai ser igual a P1 menos P2. P1 menos P2 aqui, que é o meu vetor soma desses dois vetores aqui. Beleza. E aí, a gente sabe, né? A gente aprendeu lá, no estudo de vetores, a gente utiliza a lei dos cossenos, né? Para poder a gente descobrir qual é o momento linear do elétron, beleza? Então, utilizando a lei dos cossenos aqui, apliquei aqui a lei dos cossenos. Acredito que... Não vou detalhar aqui, porque a gente já estudou isso, né? Aí, o ângulo desse vetor aqui vai ser 180 graus menos o θ, né? Que aqui, 180 graus seria esse círculo aqui, menos esse θ aqui, seria o ângulo aqui, né? Que está entre esses dois vetores aqui, certo? Então, e aí o que a gente tem, né? Meio que... Eu não sei se matematicamente está correto a afirmação, mas é meio que a gente multiplicasse aqui, né? O cosseno de 180, cosseno... Enfim, aí aqui vai ficar menos o cosseno de θ. E aí a minha equação aqui vai ficar dessa forma aqui, beleza? Menos o cosseno de θ, e aqui estava positivo e ficou negativo, beleza? E aqui é o meu momento, que eu chamei de equação 1. E eu descobri aqui o momento por meio das equações do momento, beleza? Dos vetores do momento, né? Agora eu vou descobrir o meu momento por meio da conservação da energia. Então, a energia antes da colisão, né? Que a gente tinha lá do elétron, é a energia de repouso, que a gente estudou, né? Em relatividade, está aqui. E após a colisão, essa equação aqui, né? A gente estudou também, lá em relatividade. Após a colisão, a gente tem aqui a energia do elétron, né? Aqui a gente tem o momento e aqui a gente tem a energia de repouso. A energia do elétron é a raiz quadrada, né? Eu jogo esse 2 para o outro lado, ficou dessa forma. E aí, conservação da energia, né? A gente vem falando, né? Einstein, né? Descobriu que a energia, o momento é igual à energia dividida pela velocidade da luz, logo. E aí, pegando a minha equação lá da energia, né? Então, a gente tem aqui. Esse c aqui, gente, eu passei para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho a minha energia antes da colisão. No caso aqui do fóton, tá? Aqui a energia do fóton. Mais a energia de repouso do elétron, que aqui vai ser igual. Aí, aqui, né? A energia após a colisão. E aqui, a energia do elétron após a colisão. Certo? E aí, organizando aqui os termos, eu vou chegar a essa minha segunda equação aqui, que eu chamei de equação 2. E aí, eu vou igualar as duas equações, né? Aquela equação lá do momento, que eu descobri lá, utilizando os vetores de momento. E aqui, né? A gente, por meio da conservação da energia, eu vou igualar essas duas equações. Certo? Então, eu igualei aqui as duas equações. Organizando aqui, eu vou chegar a essa expressão aqui. Certo? Eu meio que fui simplificando, né? E aí, multiplicando, né? Ambos os lados por 1 sobre H, né? Multiplicando aqui por 1 sobre H. E também considerando, né? Que o momento é H dividido pelo comprimento de onda. Logo, o comprimento de onda é H sobre P. Certo? E aí, substituindo, né? O comprimento de onda e a energia inicial lá do elétron por esse valor aqui, mc², né? E reorganizando os termos, a gente chega à equação de Compton, que é essa equação aqui. Certo? E aí, beleza, gente. Agora, finalizando. Peço desculpa aí se eu demorei muito. Eu preparei uma questão lá do Moisés, que é essa daqui, para o efeito Compton. Então, a questão 7.5 lá, do Moisés, diz assim, ó. Um foto de raio-x, né? De comprimento de onda, né? Inicial aqui de corte, igual a 3 angstrom, certo? É espalhado por um elétron livre em repouso, sendo desviado de 90 graus. Aí, qual é a energia cinética de recuo do elétron em eletrovolts? Certo? Ele quer saber, no caso, a energia cinética de recuo lá do elétron após a colisão. Então, eu vou utilizar a conservação da energia, né? Que foi o que o Compton fez, né? Então, a gente tem que a energia inicial vai ser igual à energia final. Então, aqui, agora, pegando a nossa relação lá do que está ocorrendo, né? A gente tem a energia inicial do fóton, a energia aqui do elétron, né? A energia final, após a colisão, né? Do fóton e depois a energia do elétron, após a colisão. A energia do elétron, né? Após a colisão, vai ser quem? A gente vai ter a energia cinética e a energia de repouso dele, né? E a energia do fóton é dada por essa equação aqui, né? Que a gente já vem discutindo, beleza? Então, eu vou pegar esses valores aqui e vou substituir na minha equação. Então, eu peguei aqui, substituí HC. Aí, aqui, o comprimento de onda zero, porque é antes da colisão, né? Aí, depois, eu coloquei aqui o comprimento de onda normal, depois a colisão, certo? E substituí aqui, né? A minha energia aqui, que é esse valor que eu encontrei, está dada aqui, beleza? E aí, como ele quer saber a energia cinética, que é dada pela letra T, isso aqui vai morrer com isso aqui, então, eu vou ter essa expressão aqui, certo? E aí, organizando, simplificando aqui, eu chego à minha expressão aqui da energia cinética. E se a gente observar nessa equação, o que a gente tem, né? A gente tem a constante de Planck, velocidade da luz, a gente tem o comprimento de onda aqui, né? Do fóton, antes da colisão. Só falta a gente encontrar o comprimento de onda após a colisão, né? E a gente encontrando esse comprimento de onda após a colisão, a gente descobre a energia cinética, aí é só substituir os valores. Que foi o que eu fiz aqui. E aí, para a gente descobrir o comprimento de onda após a colisão, eu pego lá a equação de Compton, certo? Aí, esse valor aqui negativo, eu passei para o outro lado, então, eu cheguei a essa expressão aqui. E aí, é só substituir os valores das constantes e daquilo que o problema já deu, né? Está aqui a constante de Planck, está aqui a massa do elétron, multiplicada pela velocidade da luz, e aqui um menos, e aqui o ângulo, ele fala lá que era de 90 graus, né? Está aqui o ângulo de 90 graus, substituir, mais o comprimento de onda inicial que está dado aqui, certo? E aí, quando vocês fizerem essas equações aqui, vocês vão chegar a essa expressão e o comprimento de onda vai ser dado por esse valor aqui, certo? O comprimento depois da colisão. E aí, a gente substitui na nossa equação lá, né? Aí, substituindo a nossa equação, certo? Aí, lembrando, né? Minha constante de Planck aqui, eu coloquei em Joule, então, minha energia cinética aqui, eu voltei em Joule, só que ele pede em eletrovolts, né? Ele quer em eletrovolts. Então, um Joule é dado por essa... a mesma coisa disso aqui, em eletrovolts, então, você substitui lá, e aqui eu chego à minha energia cinética, que é 32,7 eletrovolts. Beleza? Então, foi essa questãozinha que eu preparei lá, do efeito conto. E tá aqui minhas referências, eu usei o...